Olá, gurias e guriasis, tudo bem? Então vamos lá pra mais um vídeo sobre pele. Daqueles vídeos que eu tô fazendo, e cada um aí eu tô mostrando dois, nesse caso serão três produtinhos de pele que eu tô usando pra no final fazer um vídeo só com tudo junto misturado. Aí eu tenho aqui, são produtos manipulados, como eu falei pra vocês, a maioria serão produtos manipulados, porque pra mim a pele dá super certo e aí eu tenho o produto na medida que eu preciso. E pro bolso também é bom. Aí aqui eu tenho um produtinho, um sabonete líquido facial de enxofre. O enxofre, ele é maravilhoso pra quem tem acne, ele faz uma manutenção da pele. Ele vai, como assim, proteger essa pele tirando a acne e fazendo com que não venha mais tanta acne, tá? Então o enxofre, pra mim, na minha pele, eu adoro. Esse aqui é um sabonetezinho líquido facial. Mas às vezes no banho eu uso ele muito nessa parte aqui dos ombros ou até mesmo no braço, ainda mais quando tá o clima assim, um pouco calor, ou aquela mudança de clima, do frio pro calor e vice-versa. A minha pele, meu cabelo tem a tendência de ficar um pouco estranho, então eu às vezes uso ele também nessa parte, tá? E daí o sabonete de enxofre eu uso ele na lavagem do rosto pela manhã e à noite. À noite, geralmente a pele tá mais sujinha por causa do decorrer do dia, muito filtro solar e eu reaplico várias vezes ao dia o filtro solar. Aí eu chego a lavar o rosto duas vezes, né, à noite com um sabonete de enxofre, tá? E eu também uso um sabonete que ele é de limpeza facial. Ele é um sabonete mais neutro, que vai acalmar a minha pele, mas ele é pra usar em limpezas de pele, tá? Então ele tem aqui, ó, na fórmula, eu não tenho a formulação completa, mas ele possui extrato de camomila e alecrim, que exerce a função de limpeza e ação antisséptica da pele. Então também vai proteger a minha pele contra espinha e contra cravos e ainda assim vai limpar sem agredir a pele. Porque você sabe que o enxofre, não que ele vai agredir muito a pele, mas ele é um produto forte. Então, dependendo da pele, se for muito sensível, agride sim, tá? Daí esse sabonetezinho, que é pra limpeza facial, às vezes eu uso ele ainda à noite junto com o sabonete de enxofre, tá? Sei lá, lavei uma vez ou lavei duas vezes e acho que eu tenho que limpar mais a pele, tá? Com esse sabonete aqui na pele à noite. E também eu uso a cada 20 ou 15 dias a minha limpeza profunda, que eu faço aqui em casa mesmo. E eu gravei essa limpeza, eu vou editar o vídeo pra postar no canal. Bem gostoso de usar, ele não é nada assim abrasivo pros olhos, porque às vezes o sabonete transparente, por limpar muito a pele, arde um pouco o olho, mas o meu olho não arde não. Então eu limpei minha pele total e daí eu venho pra esse produto. Gente, esse produto, olha só, ele não é milagroso, tá? Ele não faz milagre, ele não fez nada de um dia pra noite na minha pele. Só que com o uso contínuo, a minha pele se beneficiou muito desse produto, porque ele é um produto pra fechar os poros. Ele é um produto manipulado, não tem muita coisa, escritando o alto tem o meu nome, contém 30 gramas, a data de validade, essas coisas assim, não tem formulação nenhuma não, tá? E aí ele é assim, ó, é um soft gel com p-refinil. Esse p-refinil é o ativo responsável pela redução dos poros. Só que ele não faz tudo sozinho, tem que ter toda uma formulação pra ativar esse p-refinil pra que ele faça a função sobre a pele. Isso é importante, tá? Aí eu uso esse soft gel sempre depois de cada lavagem. Então será uma vez pela manhã, depois da lavagem, e uma vez à noite, depois da lavagem e antes dos meus cremes noturnos, tá? E assim, ó, ele dá, como é que eu vou dizer? Ele dá uma fechada, uma redução nos poros. É que como a minha pele é muito oleosa, os meus poros aqui, principalmente, só que eram muito dilatados, assim, visíveis mesmo, tá? Eu ainda tenho poros abertos, porque eu acho que é normal, todo mundo tem poros, né, gente? E ainda mais quem tem a pele oleosa vai ficar aberto. Eu ainda tenho os poros abertos, só que eles não são tanto como era antes. Então, pra mim, reduzindo um tantinho de nada, já tá de bom tamanho. E eu continuo usando ele. É um produto que ele super rende. Esse frasquinho aqui, ele tem 30 gramas e, pra mim, ele tá sendo, assim, muito, muito bom, porque dá aquela aparência de pele mais lisa, né? Consequentemente, o poro fica fechado, a pele fica mais lisa. E é bom, assim, eu me sinto bem. Eu me senti um pouco mal antes, porque de tão abertinho que estavam os poros, aí eu passo o filtro solar. Daí, no meio dos poros ficava branquinho, assim, porque o filtro solar fica acumulado ali. Então, pra vocês verem quanto que era aberto os poros. É um produto, assim, que pra mim tá sendo, assim, ó, de grande utilidade. Muito bom mesmo na manutenção da minha pele, nessa luta aí de dois anos pra tentar dar uma melhorada legal na pele, tá? Super recomendo esse tipo de produto. Quem tem a oportunidade de procurar na sua cidade, procure. E quem procurar e não encontrar, por algum motivo, entra em contato comigo, eu dou um jeito de ajudar vocês, tá bom? E por hora, o vídeo era esse. Outros vídeos de pele virão, porque eu tenho muita, muita coisa pra mostrar pra vocês. Muita coisa legal. Falando de pele, eu fico louca. Eu piro nos produtos que eu uso, tá? E eu quero mostrar todos eles pra vocês. Ai, pronto, falei. Falei demais, mas falei tudo. É que eu tive que correr, porque a minha câmera, ela vai descarregar a qualquer momento. Muito obrigada pela companhia. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.